Você está atualizado sobre o mercado de marketing digital? Tem certeza? Nós temos visto muitas mudanças no cenário digital nos últimos anos, como agências concorrendo com consultorias e empresas de tecnologia, a mídia programática sendo colocada à prova, conteúdo sendo rei, rainha, dominando a corte toda só para citar alguns exemplos. Se você não conhece o Digitalks ainda, nós somos a principal empresa que dissemina conteúdo sobre marketing e digital no Brasil, com mais de 40 empresas mantenedoras e mais de 50 atividades anuais incluindo o Expo Fórum de Marketing Digital, que eu quero que você conheça. Acesse agora o nosso site para mais detalhes e conheça o evento. No HubSpot, nós creemos que as melhores oportunidades de convergência existem quando o bom design, o bom vendas e o bom marketing convergem. Acesse agora o nosso site para mais detalhes e conheça o nosso site para mais detalhes e conheça o nosso site para mais detalhes. Obrigado.